Noster, uma alternativa viável ao X. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para aqueles que dependem das informações trafegadas no atual X, antigo Twitter, os acontecimentos nos últimos dias não estão apenas servindo de material para seus perfis, mas também uma questão de autosobrevivência. Enquanto Elon Musk não decide se retira ou não o X do Brasil, e o Supremo Tribunal Federal não impede que os usuários do X possam utilizá-lo, alternativas a este serviço estão sendo apresentadas. Assim como em anos atrás, o Telegram foi por muito tempo uma alternativa ao WhatsApp, até que o próprio Telegram fosse também censurado, ou pelo menos foi isso que quiseram passar as pessoas. Diversos usuários do WhatsApp migravam para o Telegram quando este era constantemente bloqueado no Brasil. Agora, depois do Locals e do Rumble que já foram banidos, a bola da vez é o X, uma plataforma de comunicação centralizada que foi adquirida por Elon Musk em 2022, e que tem como sua CEO Linda Iacarino, que diz assegurar a liberdade de discurso no Brasil e no mundo. Mas se tratando do Brasil, nós sabemos como as leis funcionam. Melhor dizendo, funcionam para um grupo político e não funcionam para outro. Certamente o desafio é gigantesco e teremos que nos preparar para o que está por vir, e sabemos que não será fácil. A estas pessoas que estão aflitas com esses últimos acontecimentos, conheçam o Noster, uma plataforma de comunicação de textos curtos que possui a mesma proposta do X de Elon Musk, com um grande diferencial. É totalmente descentralizado, funcionando a partir de relays que são gerenciados por usuários. Criado por um brasileiro conhecido como Fit Jeff, com apoio financeiro de ninguém menos que Jack Dorsey, criador do Twitter, de quem recebeu uma doação de 14 bitcoins, ou equivalente na época a 1 milhão e 280 mil reais, para ser desenvolvido o seu projeto. Assim nasce o Noster, sigla que em português significa notas e outras coisas transmitidas por leis. Esta sigla foi escolhida por ser uma referência à palavra em latim nostro, traduzida como nosso, referência que está ligada diretamente à liberdade e sua descentralização, ou seja, uma ferramenta genuinamente libertária. Qualquer pessoa pode ter um relay em qualquer lugar no mundo, o que impossibilita a sua censura. Mas não é a única característica que garante ao Noster um ambiente seguro e contra a censura. Ainda possui outra característica que dificulta ainda mais, ser uma plataforma de código aberto, o que quer dizer que qualquer pessoa também pode criar o seu próprio cliente. E assim, mesmo que o aplicativo XPTO, que é utilizado na rede Noster, for proibido pela justiça, o usuário poderá utilizar outro qualquer, usando o mesmo login e senha que ele usava no aplicativo bloqueado. E isso faz com que seja praticamente impossível o seu cancelamento. Outra diferença que o Noster possui em relação ao X é que além de ter estes mecanismos de proteção contra a censura, ainda tem outra proteção, mas dessa vez está relacionado aos desmandos que ocorrem contra os usuários, pois no Noster eles podem ser totalmente anônimos. O anonimato no Noster é garantido pela sua arquitetura, que utiliza o mesmo conceito das criptomoedas. Inspirado no Bitcoin, no Noster são usadas as chamadas chaves públicas e chaves privadas. A chave pública pode ser comparada ao usuário da rede. É através da chave pública que se identifica alguém na rede. E como uma chave pública possui cerca de 63 caracteres, torna-se impossível a identificação apenas por este meio. Mas é possível simplificar essa chave, dando um apelido a ela, e assim pode-se localizar um usuário por este apelido. Já a chave privada podemos identificar como sendo a senha deste usuário. E assim como as criptos, caso se perca esta senha, o usuário nunca mais poderá ter acesso àquela conta, e esta se perderá para sempre. Os relays mencionados anteriormente no que lhe concerne são locais onde as conversas são armazenadas, e para que o Noster funcione, basta que apenas um relay esteja ativo. Aqueles que gerenciam esses relays têm a possibilidade de escolherem o que será armazenado nele, e assim é possível criar um meio de conversa privada dentro do Noster, permitindo que apenas usuários específicos utilizem aquele relay. Mas nem tudo são flores para quem adota o Noster como meio de comunicação e informação. Por se tratar de um meio recente, ele ainda não possui uma quantidade de usuários suficiente para te manter bem informado, pelo menos ainda não. Outra dificuldade está relacionada ao tráfego das informações, que por ser descentralizado, imagens e vídeos não podem ser muito pesados, pelo fato de haver muitas distorções entre os provedores da internet, tendo muitos obstáculos em alguns casos e poucos em outros. Aqueles que usam o navegador Tor sabem como é frustrante estar no meio de uma pesquisa, e o site de repente não é mais atualizado. Tendo em vista se tratar de uma rede de informação e comunicação tão revolucionária, o Noster se mostra como um ambiente muito promissor, principalmente diante de tantas ameaças à liberdade de expressão. Então, amigos, saibam que existem sim ferramentas que são imunes ao autoritarismo e à censura. Tenha em mente que a evolução humana não foi feita a partir daquilo que já se sabia, mas de novos desafios surgem as soluções, e nunca do Estado. Não esperem que o Estado providencie aquilo que você pode ou não ler, aquilo que você pode ou não saber, aquilo que você pode ou não estudar. Qualquer que seja este Estado, ele será opressivo. No início do ano de 2012, houve uma onda de censura na internet, onde um empresário chamado Kim.com, dono na época do site MegaUpload.com, foi preso e acusado de armazenar informações piratas em seus servidores. Este caso foi o início de uma verdadeira guerra contra as chamadas Big Techs, como é o caso do Google e da Wikipedia, onde dois projetos de lei estavam em trâmite no Congresso dos Estados Unidos, o SOPA, sigla em inglês que significa Pare com a Pirataria Online, e o PIPA, que significa Ato de Proteção à Propriedade Intelectual, durante o governo de Barack Obama. Estes projetos de lei visavam bloqueios de quaisquer sites que seriam considerados como violadores dos direitos de propriedade intelectual, o que impossibilitava qualquer pessoa de distribuir livremente seus vídeos, textos e áudios pela internet, já que poderiam ser considerados materiais que violariam os direitos de propriedade intelectual, dando ao Estado o poder de interromper os serviços dos provedores, onde eram armazenados estas informações ilícitas, como foi o caso da prisão de Kim.com. A justiça americana não apenas prendeu Kim, mas bloqueou todos os seus bens e fontes de renda, impedindo até mesmo que ele pudesse receber doações por cartões de crédito e PayPal, deixando apenas uma solução para ele poder receber doações. E vocês sabem qual foi a solução adotada? É claro que foi uma solução onde o Estado não pudesse controlar. Foi justamente o Bitcoin. Os projetos de lei SOPA e PIPA não foram aprovados e foram retirados de pauta ainda em 2012, mas ainda sentimos seu reflexo até agora. Sabe aquele medo de colocar qualquer fundo musical em seus vídeos? Pois é, agradeça ao Obaminha. Narrado desta forma, este fato nos faz lembrar de algo que está acontecendo agora. O que aconteceu com Kim.com, mesmo sem lei específica, fez com que ele fosse preso sob a acusação de manter material pirata, ter todos os seus bens apreendidos e suas contas bloqueadas, e tudo porque o Estado resolveu interferir no livre mercado, deixando todos os usuários do serviço Mega Upload órfãos, que na época significava quase 4% do tráfego da internet. Hoje temos novamente o Estado querendo impor novas regras conforme o seu entendimento do que é ou não verdade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Andrei Tekanov, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso dize ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!